Fala família, tudo bem? Eu preciso parar de começar o vídeo assim, porque eu também fico assustado. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje, vamos ver os momentos mais polêmicos da TV em Angola. Fiquei muito feliz em ver que tem realmente vídeos já separados com os momentos mais polêmicos em Angola, porque facilitam o meu trabalho. Eu sou preguiço. É mentira, o canal que eu vou reagir vai estar aqui na descrição. Eu não lembro de muitas coisas polêmicas que aconteceram na televisão em Angola, porque eu realmente era aquela criança que só assistia boneco. Mas antes, deixa o teu like, escreve aqui no canal. Agora vou ver, tô curioso pra ver esse vídeo. Vamos ver aqui quais são os momentos. Olá, Ango Curioso. Certamente os programas de TV gravados ao vivo estão sempre sujeitos a grandes erros e momentos pesados. É verdade. Caramba, meu, sincronizou. ...tutarem grandes polêmicas. E em Angola, já tivemos alguns momentos como estes. Entretanto, neste vídeo, reunimos alguns dos momentos mais polêmicos da história. Eu lembro dessa polêmica do da beleza e o papá suede. Inclusive, essa treta só aconteceu por conta de uma coisa. Por conta da palavra irreverência. Por isso eles tretaram. E talvez aqui no vídeo vai mostrar. Eu até lembro até hoje disso. Vamos ver. Palavrons indiretos. Na nossa sétima posição, temos o caso que envolveu o jornalista angolano Salomão Gonçalves. O Cota Salomão, afinal, é o rei Salomão? Por isso ele é assim, desse jeito. O nome dele é Salomão? Não tem como. Quem não conhece Salomão, pesquisa aí. Vai ver quem foi o rei Salomão. Mais conhecido como Salú Gonçalves, que envolveu-se em polêmica enquanto dirigia o programa Fala Angola. Quando é que o Cota Salomão Gonçalves não se envolve em polêmica? Eu lembro muito bem do vídeo que ele fez. A filha dele estava falando no telefone. Acho que a filha dele foi falar. A filha dele foi falar. Papá, o meu namorado está no telefone. Manda um abraço, um negócio desse. Ele falou. Papá. Preto, tá bom. O meu namorado mandou cumprimentos. Hã? O meu namorado mandou cumprimentos. Teu namorado? Ô filho da p***. Vá pra conta da tua mãe. Cumprimentos a conta da tua avó. Que isso, meu? Que isso, meu? De graça, tipo, de graça. De graça. Não tem como defender. Parece que é brincadeira, ó. Parece que é brincadeira. Enfim, ele também já se envolveu também nessa polêmica aqui. De graça. É muito engraçado esse vídeo. A TV Zimbo, que foi por um longo tempo o líder em audiências nas telas angolanas. O caso ocorreu propriamente no dia 25 de agosto de 2021, em uma transmissão ao vivo do programa, Salú Gonçalves proferiu palavras impróprias durante a transmissão em direto. Salú Gonçalves. Salú, é contigo. Mas filho da p***. Ele falou filho da p***. De graça, de graça, de graça, de graça. Olha a cara dele, olha a cara dele. É contigo. Mas filho da p***. Mas, meu, meu, muito bom, muito bom. Salú Gonçalves teria proferido palavras ofensivas supostamente para a seleção nacional de basquetebol, quando recebeu a notícia de que a seleção angolana havia sido derrotada pela... Ah, mas... Aí eu posso defender vários angolados nesse caso fariam a mesma coisa, porque juro mesmo, fazia... Acho que nessa altura a seleção também não estava ajudando. E a seleção de basquete, o de futebol está ajudando só agora. A seleção de Cabo Verde no Anfro Basket. O jornalista posteriormente desculpou-se e afirmou que os insultos não foram dirigidos para a seleção, mas não explicou propriamente para quem tinha sido. Por tal episódio, Salú foi suspenso das suas atividades durante um tempo, tendo voltado depois, mas também não durou tanto tempo até se desvincular definitivamente com o programa. Na sexta posição, temos um momento que envolveu a apresentadora do programa A Tarde é Nossa da TV Zimbo, programa apresentado por Zuleika Wilson em companhia do seu agora-esposo, que na altura do sucedido, era apenas namorado Igor Benza. O Igor também? O momento polêmico foi protagonizado pela apresentadora que exaltou-se com um convidado. Após o convidado empolgar-se e falar da vida pessoal e amorosa da apresentadora, Zuleika não perdeu a oportunidade de responder o convidado à altura. Nós vamos apresentar com o Igor que está a pedir em casamento a Zuleika. Sim, eu vou fazer isso. Mas, não, mas... Eu faço tudo e gostar de demorar assim um pouquinho, então... O que é isso? Mas, Molito, desculpa, eu vou lhe pedir que pare. Da minha vida pessoal, eu não permito que as pessoas falem o que é isso. Minguelito, não, juro mesmo. Assim ele falou, amanhã eu vou estar no programa, vou dar em cima dela, já. Vou lhe conquistar mesmo durante o programa, vou mostrar que eu mesmo, já. Eu sou mesmo homem. Minguelito, é como? Isto é muito pessoal, isto é nosso, não é profundo. Eu sei, mas não pode brincar com coisas sérias da vida dos outros. Tá bem? Então bora brincar. Na cara do... Oh, my God! Na cara do indivíduo. O clima ficou pesado e rapidamente o momento de constrangimento se tornou o assunto mais comentado das redes sociais. Meu Deus do céu. Tá, meu problema é o público achar que, pô, é amigo do apresentador, tá? E o problema é esse. Na quinta posição, temos um momento estranho que aconteceu durante a transmissão ao vivo da cerimônia fúnebre do antigo presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, transmitida por quase todas as emissoras de TV de Angola. O momento foi protagonizado pelo presidente da FESA, João de Deus, que fazia a leitura dos elogios fúnebres e, de repente, começou a respirar fundo, perdeu os sentidos e logo foi parar ao chão. O que é isso? Isso aconteceu quando? O que é isso? Deixando todo mundo assustado e sem entender o que havia acontecido. O homem foi de imediato assistido e retirado por médicos. Caramba, meu! O diretor da FESA foi levado de ambulância para um hospital de Luanda e, horas depois, felizmente, recebeu-se a notícia que o seu estado clínico era... Ele tá rindo, vai tomando. ...estável. E tudo não passava simplesmente de um susto. O momento que envolveu a kudurista Jessica Pitbull e a empresária Beatriz Frank ocupa o nosso quarto lugar. Há duas manas participavam de um debate no programa Eles e Elas da TV Zimbo. Eu gosto muito desses programas de debate, principalmente em Angola, porque dá sempre um clima caótico. Falavam sobre o tema Ser Famoso em Angola e, no desenrolar do debate, as duas apresentavam perspectivas diferentes até então que o clima esquentou e começou o barraco. Beatriz Frank afirmou que em Angola não existem artistas ricos. Vamos ser sinceros. Vocês, audiência, vocês que estão de Angola, também é a minha audiência. Vamos ser sinceros. Realmente existem artistas ricos em Angola? Se existe, quem é? Quem são? E são realmente ricos. Ricos. Em Angola é difícil ser rico só fazendo música. Inclusive, se vocês notarem, tem bastante famosos em Angola que não é só cantor, mas também trabalha como polícia, sei lá, trabalha no banco, trabalha em algum outro trabalho. Rapidamente, a briga entre as duas virou o assunto do momento e a kudurista Jessica Pitbull aproveitou o hype do assunto no momento e até lançou uma música dirigida para Beatriz Frank. Hum! Empresária do Bunga. Apresentar programas transmitidos em direto é uma tarefa nada fácil, onde qualquer besteira que se... Aconteceu com Helca Guimarães, a apresentadora do programa Eles e Elas da TV Zimbo, que num debate durante a transmissão do programa afirmou categoricamente que em Angola é possível fazer três refeições com apenas 500 kwanzas. Ei! Eu lembro dessa treta, eu lembro dessa... Meu, virou meme até, virou meme no outro dia, eu lembro disso, eu lembro disso. Por dia, oito pessoas com 500 kwanzas almoçam e jantam. Sobrevivem. Sim, sobrevivem. Ela... Não, e as outras pessoas... E aí sobrevivem, sobrevivem. Que Angola que vocês estão a viver? Que Angola que vocês estão a viver que essas pessoas sobrevivem com 500 kwanzas durante um dia, três refeições, atualmente... plena e séria. Acreditou. Ela acreditou. Não sabemos se ela apenas se empolgou ou se ela vive em um outro multiverso que nós aqui no Malueca e na Kaop não vivemos. Só sei que a culpa é do pai profeta. Isso é o inirete. Na segunda posição, temos um momento polêmico que quase todo mundo viu. Um momento protagonizado pelos kuduristas da beleza e papá Sueli, onde os dois entraram em bornos durante a transmissão... Ele bateu com esse microfone... É feito o gol, juro meu. Irreverência. Irreverência. Essa hora, certeza que quando esse programa estava saindo, os tugas estavam lá nos ver e falavam... Pô, essas p***s não sabem que é irreverência, pá. Não sabem que é irreverência. Eles lutaram porque alguém falou irreverência, pá. Que horrível a minha imitação de Portugal. indirecto do programa Na Placa, do canal Zap Viva. O motivo do populamento foi simplesmente porque papá Sueli chamou da beleza de irreverente. O que é irreverência? O que é irreverência? O que é isso? Eu sou o rapaz. Dilo! E isto foi suficiente para se montar um dos momentos mais escandalosos da TV angolana. Beijo gay! Na primeira posição, temos o caso marcado por uma das cenas de uma das novelas angolanas mais bem-sucedidas intitulada Júculo Messo. Meu, Júculo Messo. Eu preciso fazer um vídeo reagindo a novelas angolanas também. Vocês me lembram depois que eu lancei esse vídeo? Me lembram aqui nos comentários? Comentam aqui algumas novelas que é para mim reagir também. Júculo Messo é bom. Propriamente por Coriandu e foi transmitida em Angola pela televisão pública de Angola. A novela foi objeto de polêmica após exibir um episódio. Transmitido a 28 de janeiro de 2015. A novela envolveu-se em polêmica. É, foi em 2015 que eu assisti isso. É. Isso passou muito tempo, já. Têmica, após exibir em uma das cenas um beijo entre dois homens, levando em conta que Angola é um país extremamente conservador no que toca estes assuntos. Eu parando para pensar, eu lembro, nessa altura, ninguém falava, talvez também seja porque eu não entrava nas redes sociais, mas eu não via, tipo, alguém próximo a mim de onde eu vivia, ninguém falou sobre esse beijo. não era uma polêmica tão, tão, tão assim. Ela nem lembrava desse beijo. Rapidamente, esta cena teve tanta repercussão e indignou boa parte da sociedade angolana, provocando a suspensão da transmissão da novela por um tempo. A produtora Semba Comunicação divulgou um comunicado se desculpando por exibir imagens pessoas podem ter considerado impróprias, mas diz que a novela visa a encorajar o diálogo na sociedade sobre a tolerância e o respeito por todos os grupos sociais. Pai, Angola é um país bem conservador, eu entendo que nosso país é bem conservador. Mas, enfim, esse foi o nosso vídeo, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Comenta aqui se você lembra de alguns momentos engraçados ou algum momento constrangedor, algum momento polêmico das TVs em Angola ou talvez do Brasil ou talvez de Portugal ou talvez de Moçambique. Comenta aqui algum vídeo do teu país para mim reagir e é isso, tamo junto e quero mandar um abraço e fui!